E joga as mãos pro ar, comece a balançar E eu quero ver você dançar, dançar, dançar E geralmente o som que essa galera quer pular E joga as mãos pro ar, comece a balançar E eu quero ver você dançar, dançar, dançar E geralmente o som que essa galera quer pular DJ, 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 DJ Vem, e hoje vai ter festa Usa esse som, se deixe envolver Oh, vai, pensando a noite inteira Sinta a emoção E conquistar você E joga as mãos pro ar, comece a balançar E eu quero ver você dançar, dançar, dançar E geralmente o som que essa galera quer pular E joga as mãos pro ar, comece a balançar E eu quero ver você dançar, dançar, dançar E geralmente o som que essa galera quer pular, pular, pular E geralmente o som que essa galera quer pular Começa a balançar, porque eu quero ouvir você Dançar, dançar, dançar Um dia de som, porque essa galera quer voar Deixa eu voar, comece a balançar, porque eu quero ouvir você Dançar, dançar, dançar Um dia de som, porque essa galera quer voar, voar Deixa eu voar